Com saudades, primeira vez em casado... Ai, que coisa mentira! Olhem fãs dos verdadeiros trapalhões! Olha quem tá aqui! Quando alguém faz mal pra você, quem você chama? Quem você chama? Quem você chama? Quem você chama? Ô Xuxa! Ele beija bem você que é burra! Você beijou um trapalhão, minha filha! Saiba aprender a beijar! Entendeu, Xuxa? Esse é o Dedé Santana que fez você com o Beto Carreiro, hein? Vamos beijar!